Música O vereador Cecílio Santos solicitou a Secretaria Municipal de Infraestrutura, através de ofício, o projeto executivo para o campo de futebol, localizado na rua Antônio Carlos Merlo, no bairro Jardim Rocim. Nós fizemos a solicitação à Prefeitura e também buscamos dialogar com o deputado federal Carlos Zaratini, que colocou uma emenda no Orçamento Geral da União para que a gente pudesse viabilizar a reforma do campo. Foram R$ 400 mil de emenda do deputado Zaratini, que veio para o município, então o prefeito, o secretário de Serviços Públicos, está viabilizando essa reforma. O pedido foi atendido e já é possível ver os trabalhadores perfurando a terra e encaminhando o serviço. O nosso pleito é que seja feito aqui o alambrado, feita a reforma do vestiário e troque o gramado. A princípio, esses itens, não sei se todos eles estão contemplados com o valor da emenda, mas é a solicitação que nós fizemos para a Prefeitura e temos aí a informação do secretário de Serviços Públicos que esses serviços serão feitos. A luta pelo espaço de lazer é antiga e o vereador já conhecia o pedido dos moradores. Além de começar o serviço, o prazo de entrega já está definido. Essa é uma reivindicação antiga, até porque aqui nós temos um conjunto de bairros, o Rocin, o Satélite Íris 4, o Princesa do Oeste, Monte Alto, que não tem áreas de lazer. A única área de lazer é esse espaço que está dentro do Parque Linear do Pissarrão. Portanto, é uma reivindicação antiga e uma satisfação nossa, como morador do bairro inclusive, que está sendo viabilizada essa obra aqui no Jardim Rocin. A princípio, essa parte aqui estrutural, 90 dias para a conclusão dos serviços e esticar o alambrado, depois os serviços intermediários, a troca do gramado, a reforma dos vestiários, isso leva um tempo maior. Ainda no mesmo documento, o parlamentar solicitou a viabilização do projeto para resolver o problema das margens do córrego Pissarrão, que sofre com erosão. Até o momento, esse pedido ainda não foi atendido. Nós temos um problema aqui, as margens do campo, que é a erosão para dentro do córrego Pissarrão. Isso precisa ser corrigido, até porque senão a gente faz um investimento no campo e depois pode ter problema. Então, nós estamos solicitando que seja feito um muro de contenção para que evite essa erosão futuramente. Essa é uma reivindicação que nós estamos encaminhando, inclusive buscando recurso e solicitando ao prefeito que, dentro da implantação do Parque Linear como um todo, esta obra esteja contemplada. Vicente de Paula, presidente da Associação dos Moradores, acompanhou desde sempre as lutas do bairro e comemorou a conquista. Eu vim para o bairro de Jardim Rocinho em 1985. Então, faz bastante tempo que a gente luta com essas dificuldades de infraestrutura. Melhoria do campo aqui é a primeira vez que a gente está trabalhando nisso aí, porque a indicação foi do vereador Cecílio, com a participação do Carlos Aratino, deputado federal. É por isso que está saindo essa reforma desse campo. E a gente agradece ao vereador Cecílio, que a luta dele foi tanto para essa obra. E o bairro do Rocinho, Satate Iris 4, Princesa do Oeste, eu acho que vai agradecer essa obra que vai sair para nós aqui. E a gente vai agradecer essa obra que vai sair para nós aqui.